Vamos cantar um banal, vem aqui pra nós. 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 Vem aqui pra nós. Vem aqui pra nós. Vem aqui pra nós. Vamos cantar um banal, vem aqui pra nós. 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 São milhões de que viram os violinos Para o municipal de E.F. É um dia de Deus e de Jesus As crianças viram só se a seguir Na coxinha da mão, as dores de Santa Cruz E o de nós poderos Jesus, o de adivinados, as dores da façada O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor Sou do trino na casa do arraso Ele sou da façada, eu vou a galera Ateu aja, tipo, ó Sou do trino na casa do arraso Sou do trino na casa do arraso Ele sou da façada, levantou a galera Eu vou a cinto, meu sabia Sou do trino na casa do arraso E por um fraleiro Oh, oh, oh Só se não treinar a pele No outro andor E o senhor não passarei Até o meu dor, a galera Bateu asas e morrer Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh